Personalize seu relógio de bolso com nome, logotipo ou frase que você quiser. Com este detalhe a mais, este com certeza será um presente único e memorável que será apreciado por muitas gerações. Ele é feito em aço inoxidável, com um polimento impecável de altíssima qualidade. Restam poucas unidades disponíveis. Então aproveite o frete grátis e garanta já o seu relógio de bolso exclusivo.